Fala aí amigos do canal TV no meio da rua, olha só, em se falando em faixas de trânsito, nós vamos falar aqui agora das faixas amarelas, e eu estou começando aqui, estou na LBG 432, vai forçar, forçou a barra, lá vai ultrapassando, arriscadíssimo, e além disso, olha lá o que ele fez, quase que ele está de frente, e os homens estão bem aqui atrás, olha, a polícia ir atrás dele, eu acho que é bom. Então gente, percebam que nós temos duas faixas amarelas, a faixa que vale para você é a faixa que está mais próximo do seu lado, a polícia lá vem ultrapassando também, olha aí, olha aí os homens aí, olha os homens fazendo ultrapassagem proibida, em cima e viu que vinha outro carro, ai gente, exemplo da nossa polícia né, ai ai, gente, quando a faixa está contínua, ou seja, ela é única, eu não posso ultrapassá-la, eu não posso pôr uma roda do carro do outro lado, dessa faixa amarela, aqui a nossa esquerda aqui, olha. Isso porque, normalmente esses locais são locais de risco, onde não há visibilidade alguma da pista, ou se há, ela é tão curta, que o risco de colisão é iminente. Gente, ultrapassagem proibida é a principal causa das colisões mais violentas em rodovia, porque é um beco sem saída. Então você entra, olha aqui, 99% das rodovias de interior do Brasil inteiro, são assim, pistas simples, mas é uma única pista, com duas mãos e sem acostamento. E aí, o que acontece? Numa situação dessa aqui, onde nós estamos seguindo um caminhão, um veículo lento, essas rodovias também, normalmente, foram criadas em cima das estradas de cavalos, de carroças, e portanto são muito sinuosas, e não oferecem pontos seguros de ultrapassagem, são poucos, poucos locais de ultrapassagem. E aí, vira essa novela aqui, nós estamos a 25 km por hora, é mole? 25 km por hora. E aí eu te pergunto, adiantou pra polícia ter feito a ultrapassagem perigosa e correr risco? Nada. Pois é. Pois é. Seria mais fácil, se é que eles estão com pressa mesmo, ter ligado a sirene. Assim, os outros veículos iam parando, encostando e dando passagem pra ele. Do que ele forçar a ultrapassagem perigosa, como foi feito ali. Então, onde tem faixa contínua, não pode ultrapassar. Se você for pego pela BRF, ou pela polícia rodoviária, você vai ser multado sem dó nem piedade. Vai ser multado é o menor dos seus problemas. O problema é você ultrapassar e dar de cara com outro veículo, em alta velocidade, na contramão. Aí sim, é um grato problema. Vamos ver se ultrapassou agora de novo, mas foi o ponto impossível. Eu vou largar eles pra lá e vou pro outro lado aqui. Onde eu vou terminar a explicação aqui sobre a faixa. Agora ele resolveu ligar a sirene. Não sei se saiu o áudio aí no vídeo. Eles ligaram a sirene e ultrapassaram a carreta lá, com os seus carros e a carreta. O pessoal segurou pra eles passarem. É mole, os caras tem o recurso. Não tô julgando o método do trabalho, a pressa do método do trabalho deles. Mas, é a pontua dessa. Então, vamos lá. Aqui, ó. Continua a faixa contínua. E se tiver só uma faixa contínua? Se tiver só uma faixa contínua, ela vale para os dois lados. Ou seja, vale pra mim, vale pro outro. Se tiver só uma faixa contínuada, também ela vale para os dois lados. Aqui agora, o pessoal tá muito bem. A gente já percebe que é contínua. A partir desse ponto, ela é pontilhada. Aqui tá muito apagada. Agora, deu pra ver com mais clareza, ó. Pro meu lado é pontilhado. Agora, virou pontilhado dos dois lados. Significa que tanto eu posso ultrapassar, quanto o outro carro que vem no sentido contrário, também pode ultrapassar. Há visibilidade. Aqui encerrou. Só o lado de lá que pode ultrapassar. E ele tem visibilidade já, eu já não tenho mais. Olha só. A partir daqui, ó. Pode entrar ultrapassando. Agora, acabou. Voltou a ser faixa contínua. Então, as faixas amarelas, elas dividem. As vias de fluxo contrário. No meu vídeo aí, sobre as faixas brancas, eu deixei claro isso, né? Inclusive, mostrei exemplo de pintura errada. Onde a rua é mão única, deve-se usar a faixa branca. Quando é mão dupla, eu uso no meio, dividindo as faixas amarelas. Aí ficou fácil, né? Aqui, ó. Fica claro pra gente porque é proibido ultrapassar. Olha só. Minha visibilidade é curta. Ah, mas eu vi o carro lá. Mas eu não vi atrás daquela 8 ali. Tinha que ter uma moto ali. Então, onde a visibilidade é curta, a ultrapassagem normalmente é proibida. Existem alguns erros. Isso aqui é proibido. Aqui é permitido, ó. Eu vou fazer a ultrapassagem. Então, como fazer a ultrapassagem? Você entra na faixa. Ó. Ixi, deu ruim pra mim. Você tem que voltar antes da faixa pontilhada terminar. Eu voltei e a faixa já estava contínua. Voltei errado. Se houver essa fiscalização ali, volta na certa. Você tem que começar a ultrapassagem e terminar a ultrapassagem antes que a faixa se torne pontilhada. Mas eu falo que tem um erro. Tem um erro de pintura das faixas aqui. Olha, agora ainda tá claro. Ainda dá pra eu ver. Olha, tá permitido. Posso ultrapassar. Então, eu entro ultrapassando. Agora aqui, ó. Pode os dois lados, tá vendo? E eu tenho que voltar antes da faixa terminar, correto? Certo. Porém, o certo era que quando faltam uns 200 metros, tipo aqui agora, ó. Esse pontilhado era pra ser um tracejado maior. Esse tracejado era pra ser uma fita maior um pouco. Por quê? Pra me indicar que vai acabar a faixa pontilhada. À noite, isso seria de grandíssima utilidade. Porque nem sempre você tá vendo o ponto lá, a curva. Pode ser que a próxima curva seja tão fechada que o farol do veículo ao contrário se esconda bastante. E aí, a faixa volta a ser contínua de uma vez e nos pega desprevenido. Foi mais ou menos o que aconteceu comigo ali. Então tá aí, gente. A explicação sobre as faixas amarelas. As faixas amarelas são usadas em via de duplo fluxo, né? E se eu tiver uma, vale pra ambos lados. Se eu tiver duas, vale a que está mais perto de você. A que está mais próxima. Aqui agora, pra mim, seria permitido ultrapassar, claro, as condições até esse ponto aqui. Quando ela volta, esse pontilhado de novo. Aqui ela é toda contínua, é normal. Na frente de locais onde há saída, um fluxo maior de veículos centrados e saídas, um posto de gasolina, a faixa costuma ser contínua. Por duas razões. Os veículos que saem e entram nesses locais, eles estão em velocidade muito abaixo da rodovia. Então você pode acabar pegando eles de uma vez. E a outra é que, se fosse permitido ultrapassar, o carro está à sua frente. Está devagarzinho e vai entrar no sítio ou no posto. E você vem em alta velocidade e quer ultrapassá-lo. Ele pode não perceber que você está tendo a entrar na sua frente. Ou você ultrapassar, de repente pega um outro carro saindo do posto lá. E olhou pra sua esquerda, pra esquerda, viu que não tinha nada. Vai entrar na pista dele, nessa que você está vindo ultrapassando na contramão. E acaba pegando também. Então é isso aí. Aqui ó, nós temos essa gradezinha e o erro de pintura aqui. Porque criaram essa, com dupla, que agora é tudo faixa branca. Então criou-se aqui duas pistas, né? Então essa aqui é a estrada antiga. A faixa amarela ainda está aí no meio ainda. Cara, parece que a gente vai tentar tampar ela um pouco. Mas aqui volta a ser pista simples. Então aquela grade, ali tem um nome específico. Aquela gradezinha aqui, ela vai marcar essa entrada e saída aí. Normalmente de pista dupla, de ilhas, no meio. E via regra geral, é proibido passar, parar e estacionar em cima dessas grades, dessas faixas paralelas. Valeu, um abraço. Se inscreve no nosso canal. Até mais.